Cabeça firme Tem cabeça solta agora? Manos, eu não montei meu quimeira ainda Vou montar agora, hein Coloquei roxinho, né, pra combinar com o canal Aposto que a maioria de vocês não gostou Mas eu, eu também não gostei Mas o que importa é que tá com as coisas do canal E ele tá com um bigode, mano, igualzinho ao meu, né Uma bela de uma bola Sai, sai Essa casa azul é minha, a casa azul é minha Matei, isso aí, mano Quer desafiar meu drop? Opa, Jonesy, opa, Jonesy Ai, tem um cara lá Tem outro cara aqui Ah, é sempre assim, é sempre dois mirando Matei isso aí Ah, eu sabia que ia ter outro cara Não, todo mundo meia a mim Isso aqui tem que ser bot Nenhum ser humano normal usa o Deadpool sem máscara E tu cala a boca Vem Vem Não, não é possível Mano, o cara tem quantas vendas Ela vem Ela vem Tchau, tchau Vou te seguir, Haas Vou te seguir, Haas Meu Deus, mini escudo Eu não vejo mini escudo desde a última partida Que, mas tem um cara aqui Falou Ó, tem um cara ali O cara pulou Não Pode seguir, hein Pode seguir, hein Ah, tu é meu, tu não escapa Tu não escapa Não, que ele escapou 300 Ki pra esse cara Opa, opa É você, não é? É você, não é meu? Ah, eu sabia que tu não ia escapar por muito tempo Ah Poético O que que tu tem pra mim? O que que tu tem pra mim, cara? Opa Achei um amigo aqui, hein Não, já vale Não vem, já vale Por que que esses caras não estão indo pra safe, né? Como ser humanos normais No, matei Ah, tá vindo outro cara Não é possível Foge, foge Ah, não, não Opa, pegar carona no barco Vamos Vamos Não Não, eu errei a carona Não acredito Edito, edito Morreu E eu tô sem Ai Foge Ai, fugi Tô sem HP, tô sem HP Não, não, não Me salve, Jump Me salva, Jump Meu Deus, estou vivo Baú, kit médico Kit médico Ah, vaquinha Não é nessas horas que eu queria tu Passado, bizarro O cara vindo aqui, mano Opa Parabéns Que isso, Alien Não Eu vou ajudar o... Não, Alien, que isso Mano do céu Alien, tu... Nossa, ele me acertou Ainda um tiro Eu nem escutei o tiro Esse jogo tá roubando Respeita o Alien de Alameira Incubadora Aqui é território do Alien Baú lendário Eu invoco a Pump lendária Acertou Nada é mais doce que viver Então adoce a minha vida aí Trolley! Vamos, vamos O que tá fazendo? Ah, mano O que? Tem um cara O que? O cara é muito bom de visão Meu Deus Meu Deus, eu já escuto o barulho de lobo Lobo no bosque choroso Não me vê em boas lembranças Eu não ligo pra tempestade Eu só quero matar esse lobo Morre Que coisa maravilhosa A vingança nunca é tarde Que é, mano Que que é isso, véi? É cada gente estranha jogando esse jogo Matei o Superman Isso aí, Superman Campera me esperando Lobo? Que que é isso? Sentir só um teco Ah, era você? Yes, sir Opa Não, não foi o tiro Meu Deus do céu Que que tá olhando, Mutano? Que que tá olhando? Cara, você tá boa pinta Quase tanto quanto Isso é uma piada Falou que eu sou mais feio que tu, Mutano Falou que eu sou mais feio que tu, Mutano Quem que tá feio agora, hein? Quem que tá feio agora? Galinha, vem Eu vou te salvar do Ali Vem, Galinha Isso Ai, tem um cara ali Não Não Eu tô com a Galinha Vamos ser amigo Vamos ser a... Ah, mano Tu não quer ser amigo da Galinha, cara? Não, velho Opa, opa Tu vem aqui Vem aqui, Salvi Ah, óbvio que ela pegou uma doze, né? Só um tiro, hein? Ah O cara tá realmente muito concentrado em não morrer pra mim Não, 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 não Nossa, quase que eu morri, Davi Ah, legal O Pinhasco Preano já foi menos popular que isso aqui Uma arma Me vê, uma arma Não Não tem arma Vou sair daqui Azar Tem lobo ali, mano Se eu tivesse arma, eu caí aqui só pra matar os lobos E eles vão comer a galinha Mano do céu Nossa, Superman Não me assusta O que que tu dá pra mim? Previsão de tempestade Ah, Superman Pelo amor Tá vindo um cara aqui Eu não tenho shotgun Vaca, me salva Me salva, vaca Jogo, me dá uma shotgun Jogo Eu só te peço Uma shotgun Não ter shotgun É o cúmulo O que? Eu posso passar isso aqui, mano? Eu juro pra vocês que todo esse tempo de Fortnite eu não sabia que dava pra passar aqui sem destruir Meu amigo, vivendo e aprendendo Os Jonesy tão evoluindo, mano, agora tem um Jonesy fritando aqui, ó, mano Quero saber quem é que entrou Cê tá maluco Ó o Jonesy Todo baladeiro Ué, deu tiro e vai correr? Deu tiro e vai correr? Ó o cara Deu tiro e vai correr Ah, não Mano, que que é isso? O cara só saiu dando tiro Fogueirinha, fogueirinha, me salva, fogueirinha Boa, fogueirinha Me salvou, hein, fogueirinha Te devuma, hein Nossa, só o teco Tem gente aqui? Estúpido Óbvio que tem, né Ah, toda hora essa malandragem de sair correndo, mano Morreu, agora tu não escapou de mim Vejo você, hein Mano Tá de brincadeira o time, né Ah, eu vou lá Ah, não, 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 não O cara matou o outro e vem Nooo, o cara tá muito na vida Nossa, mano Os caras tem vida infinita nesse jogo, véi Ah Não Não, eu construí a parede E aí